A questão exige dos alunos conhecimentos relacionados ao conceito de desertificação. O aluno precisa compreender que desertificação é um processo causado por fatores naturais e atividades humanas como as citadas no texto, superpastoreio, mineração e retirada da cobertura vegetal. A desertificação também ocorre em áreas quentes e secas, portanto a alternativa correta é ir. A desertificação